É possível, Robson, nichar mesmo morando numa cidade pequena. Você não vai sobreviver nas fotografias se você não estiver na internet, se você não usar seu site, seu Instagram, seu Facebook a seu favor. Logo, se você está na internet, não importa se a sua cidade tem 5, tem 10 ou tem 15, ou 150 ou 1 milhão e 500 habitantes, porque a internet não tem barreiras não. Ah, mas Robson, eu tenho que andar, me locomover? Sim, mas tudo bem, o mundo está cada vez mais globalizado, né? Então o que acontece? Faz parte dessa parada. Então o que acontece? Se você vive numa cidade pequena, você também pode sublinchar, só que você tem que fazer um trabalho mais forte de internet. Ou seja, eu moro numa cidade de 5 mil habitantes, mas do lado daqui tem uma cidade de 18 mil, a outra de 20 mil, tem uma outra do lado de 15 mil, e assim eu tenho várias outras cidadezinhas aqui ao redor que, juntando todas elas, fica uma região grande. Então logo, eu trabalho numa cidade pequena, mas trabalho numa região que engloba todas essas cidades. Então é possível sim, nichar só porque, mesmo você morando numa cidade pequena. As pessoas dizem, ah, mas lápis aqui na minha cidade pequena não dá, se eu fizer só isso eu morro de fome. Morrem de fome sabe por quê? Porque eles não te veem ainda como especialista. Desculpa ser sincero contigo. Porque, ó, para pra pensar. A mulher vai, eu não sei como é que é o nome dos médicos, mas ela vai num pra ver uma coisa, ela vai no outro pra ver outra coisa, vai no ginecologista, daí ela vai não sei aonde, daí ela vai naquele outro, daí ela vai, saca? Então assim, cada um dos médicos é pra uma parte do corpo, ou uma parte dela que ela precisa cuidar. Então assim, não importa a cidade que você vive, dá pra viver. Só que cada vez que você sublinchar mais, você precisa se tornar cada vez mais especialista. Vou te dizer uma coisa aqui, ó, pra baixinha, só entre nota aqui. As chances são de que quanto mais nichado, mais difícil. Mas quanto mais nichado, mais rentável fica. Um médico, cirurgião, neurocirurgião, especialista em paralisia não sei o quê, ele com certeza, a cirurgia dele é de muito maior risco do que um cirurgião normal que vai fazer aqui um, sei lá, uma unha encravada. Então, ele corre mais risco, logo ele ganha mais. Tem menos pessoas com esse mesmo problema que ele precisa resolver? Tem. Mas também tem menos profissionais resolvendo isso. Então quanto mais você nicha na sua fotografia, mais especialista você tem que ser, mais autoria você tem que ser, tem que ter, mais as pessoas têm que te entender como um mestre naquele assunto. E aí Tchau. 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 Tchau.